A gente tá dando certinho assim. Acho que sim isso aí. Mexe com o pano. Travar. Baixe tudo. Partida. Tá até duro. Fazendo. Fazendo. Retiro. Vamos lá. Tentando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O rádio lá é rádio de vibrador. Olha lá, o rádio do cariota é rádio com vibrador. Tem vibrador junto. Ele tá tremendo? Muito tempo sem voar. Olha que tremendeira que o carioca tá. Também? Oito meses sem voar. Carioca, faz assim. Até que foi bem, né? Pelo tempo que tá sem voar. Agora vai pegar o meu lá. Tem muito tempo. Quase oito meses. Oito meses. Até que eu não perdi ainda. Oito meses sem voar. Oito meses sem voar. Oito meses sem voar. Vai pegar a adrenalina, né, carioca? Ele já baixando. E aí, né? Oito meses sem voar. Oito meses sem voar. Oito meses sem voar. Oito meses sem voar. E aí, né?